Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Estamos chegando a partir de agora com o programa Bronca na Língua Apresentação Carlos Novaes A partir de agora você vai ficar com as melhores informações para você Olha, hoje, graças a Deus, é dia 26 de julho de 2021 É uma segunda-feira, estação inverno Eu começo o meu programa de hoje falando que daqui a pouco Nós vamos ouvir uma entrevista com o vice-prefeito Felipe Zago E o prefeito Luiz Ernesto e a secretária de Educação Euseni Nava Sobre os 61 anos do município de Palotina A partir de hoje, todas as segundas, nós teremos o quadro Histórias que o povo conta E hoje no quadro Histórias que o povo conta Eu quero trazer aí uma história muito interessante para você Olha, antes de contar essa história Eu quero chamar aí os nossos comerciais Ligando 9742-2415 Você contrata os serviços da empresa Status Móveis Planejados Móveis em MDF sob medida para você Móveis para cozinha, dormitório, painéis para sala, balcões para banheiro Tudo em MDF e sob medida Endereço Rua Doutor Oswaldo Silveira Número 470 Telefone 997-422-2415 Eu disse Status Móveis Planejados Ao visitar São José dos Pinhais Conheça a loja Tony Gravatas Ali você encontra gravatas, camisas, ternos, suspensórios, prendedores, abotoadores e tudo o que um homem precisa para andar elegante Tony Gravatas, rua Maringá, número 115 Ou ligue-nos 041-99-09-0082 Eu disse Tony Gravatas Feito esse intervalo comercial Eu quero então trazer a história para você Olha, se você algum dia for em algum local mal intencionado Tem só em ir Não vá Olha só o que aconteceu Há muitos anos em Minas Gerais Em histórias que o povo conta Um cidadão se armou de unhas e dentes E foi até a igreja matriz Na intenção de assassinar o padre Quando ele entrou na porta da igreja A arma disparou em sua perna E ele morreu na hora Histórias que o povo conta A primeira do nosso programa Então, eu quero chamar a sua atenção Porque ontem teve O encontro de pessoas na traça Amadeu Telezã Com o corte do bolo dos 60 anos Do município de Palatina E aí, o prefeito Luiz Ernesto esteve por lá Também o vice-prefeito E a secretária de Educação Gustavo, eu vou pedir para que você ouve primeiro aí A entrevista com o vice-prefeito O que representa para você que está fazendo parte dessa administração E comemorando os 61 anos? Hoje, dia 25 de julho Universário de Palatina 61 anos Ela é fantástica estar aqui participando Quando a gente está servindo o município A gente está para construir Para fazer com que a gente continue essa evolução São só 71 anos Se a gente pensar bem em 61 anos É pouco tempo E nós já temos uma cidade maravilhosa Então, muito bom fazer parte disso E pode contar comigo Para a gente conseguir cada vez mais Essa construção se dá várias mãos Como que a administração tem trabalhado Esse conjunto Para estar trazendo ações Que beneficiem a população? A gente tem que acompanhar Tanto o nosso desenvolvimento regional Como o nosso desenvolvimento do Brasil Então, o que tem de melhor A gente vai buscar para a nossa cidade O que a gente tem de novidades Muitas vezes, a Palatina serve até de laboratório Para grandes eventos Grandes situações Grandes programas Que nasceram aqui E depois foram divulgados Para o resto do estado Para o resto do país Então, essa é a nossa vocação De fazer acontecer Pegar Nosso povo é trabalhador É um povo que luta, batalha Mesmo nas adversidades Se mantém firme, forte E seguindo aí Com um município forte Um povo forte Então, que Deus continue nos abençoando Que a gente possa seguir Por anos e anos nessa forma Mensagem do vice-prefeito Felipe Zago A toda a população de Palatina É o menor que aos 61 anos de Palatina Parabéns ao município A todos os que vieram lá atrás Todos os pioneiros Todo mundo que ajudou por triste a cidade Aos que estão Vamos sempre nos unirmos De mãos dadas Continuar essa construção bonita Então, parabéns Palatina Parabéns a todo o povo que aqui reside A todos que nasceram aqui A todos que estão aqui Que vieram pra cá e adotaram essa cidade Como cidade natal Então, muito obrigado a todos E parabéns ao nosso município O programa Bronta na Linda Houve nesta segunda-feira A entrevista Que o prefeito Luiz Ernesto Concedeu ontem Falando sobre os 61 anos Do município Vamos ouvir O prefeito Luiz Ernesto de Jacomete Falando com relação A sua satisfação De estar comemorando Os 61 anos do município de Palatina O senhor que veio a quarta vez Que está comandando o município Como é Esse sentimento Que está em homenagear O município Que a gente pode viver Me deu muito fruto É, realmente A gente fica bastante emocionado Porque a história do município de Palatina Eu com Luiz Ernesto Vim pra cá com 4 anos de idade Em 1960 E a gente Antes de ser emancipado Politicamente Com a história Que nós Pertentimos a Guaíra Aí depois Com a emancipação política Nós tivemos O primeiro prefeito Que foi Internamente Sobado Mar Antônio Pinotti Depois das eleições Tivemos o partido Afonso Mais E a partir daí Eu sempre vivi Com o Vim pra o time E o meu motivo Está crescendo Está desenvolvendo Nós tivemos Assim Se ter uma ideia Na história Na emancipação política De Nova Santa Rosa Perdemos o distrito De Alta Antavé Depois de uma situação política De 92 De Maripá A partir de Maripá Vila Pérola E Vila Candeia E a nossa redução De área física Ficou pequena Nós crescemos muito Em cima do agronegócio E aí tem que Para avisar Nossos pioneiros Que vieram aqui Desbravar Derubar as primeiras árvores Fizeram todo esse investimento E o agronegócio Fundado pela Cooperativa Cerval de Palutina Onde tem uma história De todos nós Palutinenses E a religiosidade Onde está Vicente Palotti Que é o padroeiro Do nosso município Através dos padres Palutinos Que chegaram aqui em 54 Tanto o padre Emógenos Burim Quanto o padre Rafael Pivete O padre Cefalera Foram os primeiros Que deram o passo inicial Junto com o município De Palutina E aí plantando Essa questão toda religiosa Do nosso município De Palutina Tanto muita satisfação O quarto mandato A preocupação é grande Nós enfrentamos A pandemia A pandemia mundial Nacional E Palutina Graças a Deus Nós tivemos aí Bons resultados No trabalho Na área De saúde Em cima da pandemia Com os 10 leitos UTI Com os 10 leitos Da enfermaria Onde nós temos Estatisticamente Um dos menores números De óbitos Em número de habitantes Em função de trabalho E isso também fez com que Alguns investimentos Foram meio parados Mas daqui pra frente A tendência é melhorar bastante Se até setembro Nós tivermos todo mundo Vacinado Primeira e segunda dose A gente vai abrindo Já devagarinho As ações Nós estamos fazendo Decretos Entendendo a dificuldade O daqueles nossos comerciantes Das pessoas que perderam emprego Perderam receita E tudo isso É uma sequela Dessa pandemia O qual elas estão preparadas Junto com a população Trabalhar e resolver isso aí também O prefeito Vem pra cá em 1960 Como foi acompanhar Toda essa transformação Desse pujante município Que é a Palutina Bom, eu lembro aqui Desde criança Cheguei que tinha 4 anos Depois aí Quando começa com 8, 9, 10 anos Eu fui curuinha Da igreja católica Muito tempo E a minha família Minha mãe Era da família Azago Meu pai já comete Mas nós fizemos sócios Da serialista Palutinense E aí quando tinha 12, 13, 14, 15 anos Já conhecia o interior Do município Palutina Que fazia entrega De mercadoria Ou vendia mercadoria Junto com a serialista Palutinense Então por isso tem essa Pessoal fala Mas nós conhecemos tudo Não é pelo fato De ter sido o terceiro mandato Para o quarto mandato Mas já de antes A gente conhecia Quase todos os pontos Políticos De Palutina Eu até lembro Que nós tínhamos Muita gente no interior Menos na cidade Inicialmente Com o tempo Foi migrando para a cidade O interior Mais fortalecido Nós tínhamos Muitas escolas No interior Do município Palutina Depois foi diminuindo Fechando escolas Trazendo para a cidade Aí entrando Transporte escolar Então tudo isso Foi uma ginástica Grande e graças a Deus Aí depois Com a implantação Da Universidade Federal Do Paraná Hoje nós estamos aí Com quase 2 mil alunos Com mais de 400 500 funcionários Concursados federais E dando suporte Do desenvolvimento De crescimento Junto com a Universidade Federal Foi um investimento Muito grande Para o município Do tamanho de Palutina E agora Eu estou com o quarto mandato Como projetar O futuro desse município Eu tenho mais de 3 anos A frente do município Como está sendo projetado Planejado Esse futuro Nós somos Graças a Deus Assim Alguns setores Muito bons A geração de emprego Está indo bem Então a nossa ideia É capacitar bastante A mão de obra Trazer desenvolvimento Crescimento Mais ordenado No município Palutina Com os pés Que foram Que foram nas legislações De toda a emancipação O município Palutina Que também fizeram Essa parte O agradecimento A todos eles Que cada um Fez sua parte E isso que é importante O município Está crescendo Está desenvolvendo Está desenvolvendo Uma gestão É de todos Que passaram Por Palutina Agradecer a todos E fé Esperança E com Deus No coração Nós vamos vencer A pandemia E continuar Crescendo Eu chamo novamente Os nossos comerciais Desde os tempos antigos Que se consome ovos no mundo Por isso O senhor Nelson Rock do Nascimento Está comercializando Ovos brancos A 15 reais 30 ovos E ovos vermelhos A 16 reais 30 ovos Também Entrega no local Peça A sua encomenda de ovos Pelo telefone 998-0173-61 Ou vá pessoalmente Rua Pioneiro Número 772 Casa Verde No Jardim São Mateus Você sonha em ter um belo jardim Aí no quintal de sua casa Ou no quintal de sua empresa Ou mesmo na sua comunidade religiosa Ou no clube Pois é Eu tenho a dica Nelson Jardinagem Olha O senhor Nelson Rock do Nascimento Trabalha nessa área Desde o 1997 Nelson Jardinagem Entrega o orçamento Projeto Sem compromisso Peça uma visita Pelo telefone 998-01-7361 Eu disse Nelson Jardinagem Meu amigo Olha Palutina Está se projetando aí Para que no ano que vem Nós tenhamos A Expo Palutina 2022 Pois é Eu quero também trazer a informação para você Que hoje mais cedo Nós estivemos conversando por telefone Com o delegado da Polícia Civil aqui de Palutina Pedro Lucena E marcamos uma entrevista com ele Para o primeiro sábado do mês que vem A uma da tarde Eu quero Chamar a sua atenção Mandar o meu abraço também Ao Joaquim Do Mercado São Carlos Na saída para a Terra Roxa Ouvinte assíduo Do nosso programa Provavelmente vai patrocinar o meu programa também E nós estamos pensando seriamente nesse trabalho Eu vou agradecer Agradecer aí A gentileza das empresas que patrocinam o nosso programa Tome gravatas Status móveis planejados Celso Assados e Massas Nelson Jardinagem Nando Construtor Freques e Mudanças do Elson E Restaurante Cascatas Grill No restaurante Cascatas Grill Se você não almoçou ainda Isso não é problema Aliás Aliás Se você não almoçou ainda Está na hora De pensar em almoçar Num restaurante A altura Então o restaurante Cascatas Grill É o restaurante Indicado Para você Que está Chegando na nossa cidade Para trabalhar Restaurante Cascatas Grill Rua 25 de Dezembro Ao lado do Correio Telefone 3649-1210 Eu chamo novamente os nossos comerciais Quer fazer uma mudança Ou um frete E não sabe por onde começar Pois eu indico mudanças e fretes do mineiro Ligue e peça o orçamento sem compromisso 9956-2969 Eu disse Mudanças e fretes Do mineiro Pense num restaurante Confortável Para seu almoço Pensou? Pensou em que? Sério? Pensou Cascatas Grill? Então pensou bem Lá o almoço é especial Ambiente Arejado Pratos e talheres Higienizados E a comida Hum Que sabor Hein? Cascatas Grill O restaurante Que os palotinenses Adotaram Rua 25 de Dezembro Ao lado do Correio Telefone 3649 3649 1210 3649 3649 3649 3649 3649 3649 3649 Eu vou falar agora Agora eu vou estar conversando com você Sobre um assunto Um assunto muito sério Muito sério mesmo Olha só Eu ontem fiquei sabendo Que cumprimentar alguém na rua Buzinando o carro É infração de trânsito Então meu amigo Minha amiga Cuidado 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 Às vezes as pessoas Não param Para analisar Não é Tem situações E Situações Agora Gustavo Coloca para nós Aí A fala Do prefeito Luiz Ernesto Ontem Direto da praça Armadil Tevezan E E E as pessoas Tem uma tendência Não é De estar cometendo Infrações No trânsito Correndo demais No trânsito Olha Os nossos asfaltos Não são pistas De fórmula 1 Não A gente já cansou De falar isso daqui Nos nossos Programas Anteriores Tem gente Que Olha Quando está Aprendendo A dirigir Viagem do seu Instrutor É um anjo Depois Vira um Deus que me Perdoe Não é Então Você Por favor Não faça Essas Estriculias No trânsito Do nosso Município Olha Na segunda-feira Dia 2 De agosto Semana que vem Sumana que vem Como diria Néu Mineiro A Câmara de vereadores Volta As suas atividades Associação Ordinária E também A CPI Do circo Volta Em Brasília Você Pode estar Pensando aí Mas o que eu Tenho a ver Com a CPI Nós Brasileiros Temos a ver Aliás O nosso Bolso Tem a ver Eu ainda Quero trazer Aqui Agora que A minha Caixa de som Está Arrumada Eu quero Estar Trazendo Aqui A entrevista Que eu Gravei Com O Enilton Silva Sobre O nosso País E aí Você vai O que ele Disse Quando eu Perguntei Sobre os Cafézinhos Matinais Dos Senadores Não é? Então o nosso Bolso Tem a ver Entendeu? Mas deixa Eu só Retomar Os Assuntos A Câmara De vereadores Na assessoria Vanildo Cardoso Que vai Estar nos Enviando Fleches E aí No dia 3 Terça-feira Nós teremos Entrevista Direto Da Câmara De Vereadores É Eu Eu ontem Estava Conversando Com Uma Pessoa E a Pessoa Me disse O seguinte Que Os bons Tempos Os velhos Tempos Do Rádio Se Fora Eu queria Ter Eu queria Ter Tempo Para Regravar Alguns Acontecimentos Que Ainda Estão Na Mídia Que São Coisas Antigas Do Rádio Eu Concordo Plenamente Com A Pessoa Que Me Falou Isso Não É Hoje Não Se Faz Mais Rádio Como Antigamente Com Toda A Dificuldade Que Se Tinha Ainda Se Fazia Uma Comunicação Com Muita Qualidade Não É E Você Você Que Tem De Repente O Sonho De Ser Um Radialista Você Pode Estar Ligando Para Mim 998 715615 Para A gente Fazer Um Treinamento Com Você Como Gravando Uma Entrevista Por Telefone Como Eu Vou Fazer Agora Sábado A Uma Da Tarde Com Oswaldo Meu Amigo Lá De Curitiba Então Se Você Quer Ter Um Curso Gratuito De Rádio Básico Não É Ligue Para Mim Diga Que Você Quer Ser Um Radialista Ou Uma Radialista A Maria Da Penha Me Ouve Sempre Quis Ser Radialista Mas Não Não Procurou Mais Nesse Sentido Mas Nós Estamos Aí Nós Damos O Curso Grátis O Básico Não É Eu Quando Fiz O Curso De Ocução Oratória E Vendas Eu Fiz Para Hoje Estar Comandando Este Programa Jornalístico Que Está Ganhando Terreno Graças a Deus Não É Muito Muito Bem Eu Vou Agora Trazer Então A Fala Da Eu Zeni Nava Secretária Municipal De Educação Rodou Você Nava Secretária De Educação Do Município De Palutino Falando Desse Momento Histórico 61 Anos De Palutino Em toda Essa Programação Em homenagem Ao nosso Município Bom dia É uma Alegria Estar se Podendo Depois de um Tempo Estar Voltando Com As Festividades É Um Momento Que Foi Preparado Com Muito Amor Com Muito Carinho Também Para Nossa População E Um Momento De Agradecimento A Todos Aqueles Que Puderam Fazer Parte E Fazem Parte Dessa História Bonita Do Nosso Município De Palocino Diante Dessas Dificuldades Enfrentadas Pela Pandemia Como Que Foi Programada Essas Ações Em homenagem Ao município Com Muita Cautela Tudo Que Nós Fizemos Foi Pensando Numa Forma De Que As Pessoas Também Pudessem Estar Protegidas Se Cuidando Nesse Momento Porque A gente Sabe Que A Saúde Também Tem Que Estar Acima De Tudo Então Foi Pensado Com Muita Cautela Que Aconteceria Hoje Que Seria Carreada Histórica Ela Tive Que Ser Adiada Como Está Essa Programação Como A Secretaria Está Trabalhando Isso Infelizmente Tivemos Que Adiar Por Conta Do Adoecimento De Alguns Artistas Que Positivaram Mas A gente Está Programando Reprogramou Isso Para Próxima Semana No Dia Primeiro Às Dezoito Horas Com Os Mesmos Cuidados O Mesmo Roteiro O Trajeto Que Estaremos Fazendo No Próximo Domingo Também Convidando Toda A População Para Que Vai Em Frente As Suas Casas E Apreciar Esse Momento Que Será Único E Mágico Para O Nosso Município Eu Desejo Que Todos Possam Construir Continuar Construindo A sua História No Nosso Município E Como Eu Disse Antes Que Todos Possam Viver Esse Amor Essa Paz E Essa Caridade Que Até No Nosso Hino E O Lema Do Nosso Município Traz Eu Vou Daqui A Pouco Daqui A Pouco Daqui A Pouco Eu Vou Estar Marcando Mais Algumas Entrevistas Não É A Secretária De Indústria Comércio E Turismo A Irmina Estefanello Vai Conceder Uma Entrevista Para O Nosso Programa No Segundo Sábado De Agosto E Entre os Assuntos Eu vou Estar Perguntando A Ela O Que Será Feito Do Antigo Pavilhão Do Mutirão 1 Não É As Pessoas Estão Querendo Aquele Pavilhão De Volta E Estão Com Muita Dificuldade Eu Estou Sabendo Que Aquele Pavilhão Se Formou Novamente Metalúrgica Mas Olha Só A Gente Fica Triste Com Essas Informações Não É E Ao Longo Dos Dias Eu Quero Trazer A Entrevista Que Gravei Aliás Regravei Ontem Com Leandro Carnal Não Foi Bem Uma Entrevista Foi Um Debate Que Teve Na CNN Sobre Pandemia E Outras Coisas Mais Faltando Ainda Alguns Minutos Para Encerrar O Nosso Programa Eu Quero Novamente Estar Aqui Agradecendo A Todas As Pessoas Que Nos Ouvem Agradecer Inclusive O Meu Amigo Benedito Olha Se Vier O Frio Que O Benedito Está Prevendo Nesses Últimos Dias Nós Estamos Quebrados Nós Estamos Fritos Não É Então Mandar Um Abraço Também Ao Lucas Verdeiro Nosso Companheiro Aqui Do Parque De Máquinas Mandar O Meu Abraço Também Ao Bernardo Funcionário De Lauro Tragueta O Bernardo Que É O Nosso Consertador De Máquinas Aqui Ouvinte Do Meu Programa Todos Os Dias De Bernardo Está Me Mandando Algumas Coisas Sobre Geopolítica Estou Gostando Rapaz Porque A Gente Precisa Conhecer A Política Os Políticos A Politicagem E os Politiqueiros Você Tem Que Conhecer É De Praxe Você Conhecer Esse Pessoal Entendeu Faz Parte Não É Faz Parte Falar Em Fazer Parte Quantas Pessoas Quantas Pessoas Que Tem Aí É O Desejo De Estar Com Com Sua Liberdade Completa Não É As Vacinas Estão Acelerando Graças A Deus Logo Nós Estaremos Livres Não É Livres Mas Vamos Continuar Nos Cuidando Não É Não É Porque Vamos Estar Livres É Que Vamos Estar Aí Facilitando Algumas Situações E Atenção Você Você Que Pretende Aí Estar Cultivando Uma Horta Aí No Quintal Da Sua Casa Você Pode Começar Esse Projeto E Se Tornar Essa Pequena Horta Uma Horta Comunitária Aí No Seu Bairro Eu Até Gostaria Daqui Mais Uns Dias Estar Conhecendo Algumas Coisas No Interior Do Município Sobre Horta Comunitária O Que Está Sendo Feito Nesse Aspecto Porque As Pessoas Precisam De Soluções Para A Saúde De Cada Município Não é Então Daqui a pouco Eu vou estar É Ouvindo Algumas Gravações Que a gente Já Efetuou Ao longo Dos dias Que Periodicamente Eu vou estar Trazendo Para Você Essa Semana Pelo menos Até Sexta A minha Caixa Fica Por Aqui Aí Na Sexta De Tardezinha Ela Vai Para Onde Eu Gravo Os Meus Negócios No Sábado E No Primeiro Sábado De Agosto Eu Vou Estar Conversando Com O Delegado Pedro Lucena Você Tem Medo De Polícia Você Tem Medo De Polícia Olha Deixa eu Trazer Nós Estamos Já No Finalzinho Do Nosso Programa Eu Preciso Falar Para Você Se Você Tem Medo De Polícia É Porque Você Tem Culpa No Cartório Fique Com Deus E Eu Volto Amanhã Tchau